Hoje na experiência do Diário do Pastor, vou falar um pouco sobre a personalidade de cada um dos quatro cães que eu estou treinando e competindo atualmente. São o Uré com 10 anos de idade, a Banza com 4 anos de idade, o Bogue com 3 e o Bigu com 2 anos de idade. Cada um deles e todos os cães de todas as raças têm sua personalidade. Vem! Vem! Agora é o momento de recriação, pós-treino de hoje. E aí eles têm esse tempo para ficar correndo ou na água ou brincando. Em geral, a Banza é uma cadela bastante submissa dentro da matilha, ou seja, em relação aos outros cães ela não se impõe. Mas em relação a brincadeiras e o dia a dia dela, ela normalmente é a primeira a tomar a atitude de correr atrás de um pássaro ou simplesmente correr, subir um morro, descer. E atrás dela sempre vai o Bogue. O Bogue é um cachorro que está em segundo lugar na hierarquia da matilha. Ele só está em segundo lugar atualmente porque o Buret está em primeiro lugar por ser o mais velho, o mais expediente. O Buret é um cão que está acompanhando as brincadeiras ainda, mas ele já tem idade para não brincar mais muito. Então ele acompanha todo o restante da matilha e ele não interage tanto na parte de liderança ou submissão na hierarquia. Normalmente o cão líder, que no caso é o Buret, ele é um cão mais isolado, mais tranquilo e que não vai rosnar para os outros. Ele não vai, a não ser que exista alguma situação específica. O Bogue é um cachorro bastante tranquilo de cabeça e tem uma energia infinita. Ele é muito difícil de cansar o Bogue. Ele tem um tamanho, uma forma física bastante ideal, pelo que eu considero a morfologia de um cão de trabalho e de competição, porque ele não é muito grande e nem muito pequeno. Isso significa que ele tem pernas longas, o suficiente para correr, mas ele não é muito pesado, o que daria uma resistência física menor. A Banza, eu já acho ela pequena, um pouquinho abaixo do que seria o ideal. É possível perceber no vídeo e nas imagens da Banza e do Bogue, que eles têm uma diferença. A Banza, por ser fêmea, normalmente elas são menores. Eu gostaria que a Banza fosse um pouquinho mais longa de patas. Porém, ainda assim, ela é uma excelente cadela com uma morfologia e uma forma física muito forte, principalmente a parte de peitoral dela é muito forte. E o Bigu, o maior dos quatro cães que eu trabalho atualmente, esse está um pouquinho acima do peso, não do peso em relação a ele estar gordo, mas do peso em tamanho, ele é um cão comprido, grande, perna longa e acima do que eu gostaria, talvez 10% acima do que seria o ideal. Porém, isso é compensado por outras qualidades, obviamente, e a gente compensa isso também no treinamento e no dia a dia. Os quatro cães são muito bons de caráter, eles têm uma personalidade, um caráter muito tranquilo e eles interagem muito bem comigo. O Bogue, às vezes, é um pouco mais cabeça dura. Obviamente, a idade do Buré faz com que ele canse muito rapidamente e também se machuque muito mais fácil. E a personalidade do Bigu, que tem, possivelmente, tem mais potencial em todos os sentidos, tanto no pastoreio às ovelhas, no treinamento, nas competições, no trabalho e também como parceiro. O Bigu, o Bogue e a Banza são filhos do meu antigo cão, falecido Bill, que foi o cão mais importante de todo o pastoreio, de todo o treinamento e da minha convivência com cães. E o Bigu é o mais parecido com o Bill em relação a todas as características. São raros os border collies que você pode ter dentro de casa, que são tranquilos o suficiente para não estragarem as coisas dentro de casa e o Bigu e o Bogue são dois indivíduos que são tranquilos, assim como a Banza também, tranquilos para ter dentro de casa, inclusive, todos os dias. Eu não tenho eles dentro de casa, mas, eventualmente, eles vão para dentro de casa e dormem dentro de casa. São cães, todos eles são cães muito limpos. O buré tem uma dificuldade maior em se autolimpar. Eles se limpam da mesma forma que os gatos, se lambendo. E é muito comum, diariamente, eles irem para o canil sujos, de barro, de lama e amanhecerem limpos. Eles tomam banho, eles se limpam. São cães que eu apenas dou banho de açude ou com água pura, sem sabão. E não vejo eles nunca sujos ou com mau cheiro. Cada um deles eu preciso me reinventar como dono, como treinador, como líder deles. E a coisa que os cães mais entendem e mais se sentem à vontade com o seu dono é a hierarquia. Um cão só pode ser feliz liderando uma matilha ou sendo liderado. Um cão não deve liderar um ser humano, não deve liderar o seu dono de maneira alguma. Eles devem ser submissos porque eles não têm a complexidade de pensamentos e de emoções, sentimentos que nós humanos temos. Então, para que eles nos liderem, é uma coisa extremamente complicada. Não acredito que o cão esteja na sua plena felicidade e na sua plenitude de ser vivo quando eles não estão sendo liderados ou por outro cão ou por um ser humano. E esse é o sentimento que mais deixa eles leves, mais aliviados e mais tranquilos. Quando eles estão sendo liderados, eles vão ser todos manejáveis, todos de bom caráter, uma boa personalidade, boas atitudes. Regras são muito importantes. Os cães são animais de regras. Eles têm regras entre eles dentro da matilha e com o ser humano não muda isso. Então, se você quer ter um cão feliz e alegre, tenha ele sempre com regras muito claras do que você quer e o que você não quer. E ele sempre vai respeitar isso. E seja uma regra que para você é uma coisa boa e o seu... Não importa, desde que seja uma regra bem clara. Personalidade dos cães é um assunto infinito. É um assunto que me encanta, me move. Mas também existem cães que eu já vendi, descartei, roubo venda para outras fazendas, para trabalhar em outras fazendas. Porque eu não me agradei da personalidade daquele cão. Porque era goto agitado. A matilha é a minoria, mas existem indivíduos que são, para mim, um problema. E eu não quero, na minha matilha, um cão que não esteja dentro das nossas regras, da nossa filosofia. E esteja participando do nosso dia a dia com uma interação boa para todos, né? Dos cães, para nós e também para as ovelhas. Espero que vocês consigam ver, ao longo dos episódios, essa diferença de personalidade. Se você reparar numa orelha, no rabo, na forma como se move, como corre, você vai conseguir perceber pequenas diferenças e já vai conseguir dar o nome para o cão nos primeiros segundos de um vídeo ou de uma imagem, mesmo que eu não fale o nome daquele cão. E esses pequenos detalhes são importantíssimos. Os meus cães, eu sei diferenciar eles a um quilômetro de distância. Se você tiver um quilômetro e soltar um dos meus cães, eu vou saber qual é. Mesmo que a minha visão não seja tão boa a um quilômetro de distância. Eu sei pelo comportamento, como a forma como ele vai se movimentar, pelas cores, tudo. Cada pequeno detalhe, o seu dono deve conhecer sobre o seu cão, porque eles conhecem todos os detalhes da gente. O seu cão conhece você mais do que você conhece ele. Então, se dedique a conhecê-lo também, porque isso é importante para o bom relacionamento. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência e tenham conseguido perceber quais as pequenas diferenças entre os cães fisicamente e as grandes diferenças na personalidade e no caráter de cada um. Acompanhe o Diário do Pastor. Novas experiências toda semana. Acompanhe o Diário do Pastor.